Cada vez que eu me alembro do amigo Dom Quixote, das viagens que nós fazia, era ele o meu companheiro. Sinta uma tristeza, uma vontade de chorar, alembrando daqueles tempos que não há mais de voltar. Apesar de ele ser o meu patrão, eu tinha no coração o amigo Dom Quixote. Acabou o clubão, decidido, ele era cavaleiro. Mas hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens e motim. Viajemos há mais de um ano, sempre se aventurando por esse mundão sem fim. Que Quixote de nada temia, mas porém chegou um dia que ele afastou-se de mim. Nossa mãe!